o mirante do cristo olha que bonito grandiosas motos potentes passam aqui fazendo filmagem para vocês e aí e aí e aí e lá embaixo está o rio de janeiro hoje 14 de novembro 2021 foi mais esse vídeo para o canal de amazônia agradecendo a todos que assistiu o canal que não seu like faz seus comentários o canal está só crescendo graças a vocês o mirante do cristo na serra de petrópolis espero todos tenham um dia maravilhoso e abençoado por deus um belo cântico desse grande o passarinho ali ó a felicidade a todos selva